o cara aquela aquela aquele sem né botar a lenha como é o nome já locomotiva né aqui ó já tá preparado é o maquinista aqui bota aí bota lenha agora vocês vão ver coisa melhor essa aqui lagarto recheado e esse outro um lombo copa lombo de porco e não lombo copa lombo porco e aqui é um franguinho franguinho que que eu boto tá perreado o véi sis esse papai tá perreado ei véi sis e aí e aí e aí